Música Finalíssima do futebol brasileiro, mas até agora não está legal. Olha o Botafogo chegando, bola pela esquerda. Jefferson Recife, o cruzamento! Que delícia, Danielzinho! Gol! Para o Jefferson Recife, acabou escapando. Ele conseguiu passar, depois vem levantamento, toque de cabeça para fora. Para a área, o Marcinho. Ih, rapaz, abortou a missão, hein? Deixou para o Jefferson Recife. Agora sim vem a cobrança, a bola vai passando, a chance no terceiro, dentro da pequena área, Sandro estica a perna. Rapaz, a bola está chegando, quicando, quicando com dificuldade para os goleiros. Agora foi a vez do Daniel. Insiste o Botafogo. Olha o cruzamento. Jefferson Recife! Propiciou a recuperação do Thiago Cabetá. Mesmo assim, o Botafogo mantém-se no ataque. O passe chega lá do outro lado. Dribble feito, parte o chute, a bola vai para fora. A vitória é importantíssima para o América respirar na competição. Passe errado, passe errado. Se manda, vai embora o Botafogo, o Jefferson Recife. Olha o 21 Thiago. Vai embora a equipe do Botafogo. Cinco minutos, um a um. Esse aí é o Jefferson Recife. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti